Nós estamos na sede do INSS no município de Juara para trazer as informações sobre o atendimento ao público nesse momento de decreto estadual, também o decreto municipal. Como você pode ter acesso sobre o agendamento, os serviços que são oferecidos pelo INSS na cidade de Juara? O agendamento está funcionando da seguinte maneira, você baixa o aplicativo Meu INSS na loja Play Store, lá vai pedir a senha de acesso, se você tiver dificuldade em ter essa senha de acesso, você pode vir aqui na sede do INSS, eles vão estar repassando essa senha de acesso. Cadastrado, tudo ok, você poderá fazer tudo da sua casa ou de onde você estiver através do aplicativo Meu INSS. Lá, claro, evidentemente, como todo cadastro, vai pedir o seu nome, a sua identidade, seus documentos necessários, por lá você pode dar entrada em todos os trabalhos de benefícios e outras necessidades que o próprio usuário pode ter. Então, não há necessidade de você vir aqui na sede do INSS. Portanto, se caso você sentir a necessidade, atendimento aqui está acontecendo da seguinte maneira, de três em três pessoas, entro aqui, atendeu três pessoas, essas três pessoas saem para a entrada de mais três pessoas, seguindo aí toda uma normativa sobre o combate à Covid-19 e distanciamento social. E para a segurança do próprio usuário aqui no INSS, como está acontecendo nos demais órgãos do governo, a pessoa chega aqui, faz a medição da temperatura, tem o uso do álcool em gel, para cuidar da própria saúde do usuário que depende dos serviços do INSS. Portanto, a você que está em casa, baixe já o aplicativo Meu INSS e dê entrada nos serviços que você está precisando. Com essas informações, voltamos aos estúdios do Grupo Amplitude TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.